Fica Pianinho Fica Pianinho Fica Pianinho Fica Pianinho Não dá pra escutar teu paredão, tá ca baixinho Fica Pianinho Não dá pra escutar teu paredão, tá ca baixinho Não tem que respeitar, não tem que respeitar Meu paredão é foda, porra, tem que respeitar No paredão é foda, porra, tem que respeitar Olha o zumbi que não mora Sem morar, porra, longa, tia, longa, vai Calma, meu corpo, estou forte, meu amigo Janinhos Olha o sangue Meu parede não foi projetado pra ganhar campeonato Quando eu chego lá, ninguém fica parado Olha que os graves tá batendo e as cornetas tão gritando Eu tenho que respeitar meu som quando tá tocando Meu parede não foi projetado pra ganhar campeonato Aonde eu chego, ninguém fica parado Olha que os graves tá batendo e as cornetas tão gritando Eu tenho que respeitar meu som quando tá tocando Eu tenho que respeitar meu som quando tá tocando Olha que fica pinhaninho, fica pinhaninho Não dá pra escutar teu parede, ó, toca baixinho Fica pinhaninho, fica pinhaninho Não dá pra escutar teu parede, ó, toca baixinho Eu tenho que respeitar, vou ter que respeitar Meu parede não é foda, porra, eu tenho que respeitar Eu tenho que respeitar, vou ter que respeitar Meu parede não é foda, porra, eu tenho que respeitar Eu tenho que respeitar meu som quando tá tocando Olha que fica pinhaninho, fica pinhaninho Não dá pra escutar teu parede, ó, toca baixinho Não fica pinhaninho, meu batera Olha o sumir aqui do moral Amigo do S.C.D. está com nós, vai O patrão Jota, Marcelo Apto, Cotinha, Macaru Mediari, Jefote, meu patrão, vou lutar com nós Alô, Luciano Paredão E esse é o sucesso do nosso patrão Jota Uma sertaneja e o forró qualificado O nome da música é Vaqueiro, Pegadoninho O Pegador, o Pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, o Pegador, o Vaqueiro, o Pegador Doe, eu pego na pista e mulher pego na cama Volta a pisarinha, meu dançada Bora, meu patrão, é rico, oral Eu sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gada E vaquejada, e vaquejada eu vou Essa época com a gata diferente Do meu lado eu sou vaqueiro, sou vaqueiro apaixonado Por cantoria, por forró, mulher e gada E vaquejada, e vaquejada eu vou É sempre com a gata diferente Do meu lado o Pegador, o Pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, o Pegador, o Vaqueiro, o Pegador Doe, eu pego na pista e mulher pego na cama O Pegador, o Pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, o Pegador, o Vaqueiro, o Pegador Eu pego na pista e mulher pego na cama Meu patrão, é rico, ele gravou tudo aí, pai Vou ficar o Rebom Bora, galera, pensado Meu patrão, todo mundo tá com nós, hein Já pisado e embrançado Bora, meu patrão, meu patrão, mulher Usou o Rebom Eu sou o Vaqueiro Apaixonado Por gatoria, por forró, mulher e gada E vaquejada, e vaquejada eu vou É sempre com a gata diferente Do meu lado o Vaqueiro Eu sou o Vaqueiro Apaixonado Por gatoria, por forró, mulher e gada E vaquejada, e vaquejada eu vou É sempre com a gata diferente Do meu lado o Pegador, o Pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, o Pegador Vaqueiro, o Pegador Boa, eu pego na pista e mulher pego na cama Pegador, o Pegador Eu não sei se sou, mas a galera chama Pegador, o Pegador Vaqueiro, o Pegador Boa, eu pego na pista e mulher pego na cama Bora, meu patrão, vim, uma certa vez Essa é sua, pai Pra me estourar Vai Sucesso, nosso patrão Chego acertando esta fé, hein A me estourar Segura assim Vai, vai Olha quem é vaqueiro, grita aí Eu sou Se eu nasci pra ser vaqueiro, ser outra coisa Eu não vou ser vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher A pisadinha vem dançada O processo, nosso patrão Chego acertando É de um forró qualificado Meu patrão não é custa, a gente tá com mais O Sdc gravando tudo, hein, papai Eu sou vaqueiro e o que valeu no chá Bota de meu alazão, eu boto contra valer Mulher bonita e eu encosta Dessa vida que eu gosto É isso que eu sei fazer Só bebo isso Meu bebê na boca do vídeo Sou novo, rico e bonito E a fama é de pegador Aonde tem Ah, ah, ah Me levo no meu caminhão Pra gente fazer amor Quem é vaqueiro, grita aí Eu sou Se eu nasci pra ser vaqueiro, ser outra coisa Eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Quem é vaqueiro, grita aí Eu sou Se eu nasci pra ser vaqueiro, ser outra coisa Eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é, meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Meu patrão Luciano Paredão tá com nós, papai Meu patrão Feb de Tião, não é aquele abraço Ora meu patrão Arlindo Chama papai Eu sou vaqueiro, quem valeu no chá Botar de meu alazão Eu boto o coitá valer Aonde tem Mulher bonitão e coste É dessa vida que eu gosto É isso que eu sei fazer Já bebo isso Meu bebê na boca do lito Sou novo Rico e bonito E a fama é pegador Mas vaquejada Sempre arruma uma paixão E carrega o caminhão Pra gente fazer amor Quem é vaqueiro, grita aí Eu sou Se eu nasci pra ser vaqueiro, ser outra coisa Eu não vou Eu sou vaqueiro mesmo Pois é Meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Quem é vaqueiro, grita aí Eu sou Se eu nasci pra ser vaqueiro, ser outra coisa Eu não vou Sou vaqueiro mesmo Pois é Meu esporte é vaquejada Minha paixão é mulher Me rola na pisadinha, papai Na pisadinha, Pena Santo, hein Bora, meu patrão Somos com amigos lá Embraixão Até moral, hein Mas a galera do forró cantar Tá com voz também, véi Ele chama ela de mô, mô, mô Mas quando ele sai É mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai É mô, é mô Solta a pisadinha do legal Mas esse cara não percebe Só ele não vê Então já tá sabendo Mas não quer dizer Ele leva chipe Todo mundo sabe Ela só vive com o outro Na hidramassagem Ela leva chipe Todo mundo sabe Ela só vive com o outro Na hidramassagem Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai É mô, é mô Ela chama ele de mô, mô, mô Mas quando ele sai É mô, é mô É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí Pra cabeça dele É ponta nele É ponta nele Faz um sinalzinho aí Pra cabeça dele Olha a pisadinha do moral Alô, deu da mô Alô, Gabriel Apareira Tá com o nó Luciano Paredão A torpeira vai Me Manco Já tá sabendo, mas não quer dizer Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ele leva chifre, todo mundo sabe Ela só vive com outro na hidromassagem Ela chama ele de mo, mo, mo Mas quando ele sai, é mo, é mo Ela chama ele de mo, mo, mo Mas quando ele sai, é mo, é mo É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele É ponta nele, é ponta nele Faz um sinalzinho aí na cabeça dele Olha o TJ Amigo Vitinho O LCD, tá gravando tudo ao vivo, pás Só tá bizarinhando o moral Sem moral, vou jogar de louca, pás Agora eu vou pressar Se liga sim A princesinha da mamãe A princesinha do papai Passa de casa, só Deus sabe aonde vai Aquele vinho da mamãe A princesinha do papai Passa de casa, só Deus sabe aonde vai Olha o vinho da pisarinhando a mamãe Isso aqui é gatinha, hein Ô pisarinhando a dançar Meu patrão, o S3CD tá com nós, véi Gravou tudo aí, pai E na balada, ela dança na balada Ela beija, mistura o muro, ré de leito O S3CD na balada Ela dança na balada Ela beija, mistura o ré de leito O S3CD tá ficando Piradinha, ninha, 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 ninha Ora moral Quanto da patrencinha Piradinha, ninha, 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 ninha Mistura Vai a queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai E a pisarinhando a dançar O S3CD tá com nós, véi O S3CD tá com nós, véi E na balada, ela dança na balada Ela beija, mistura o ré de leito O S3CD na balada Ela dança na balada Ela beija, mistura o ré de leito O S3CD tá ficando Piradinha, ninha, 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 ninha Ora moral Quanto da patrencinha E piradinha, ninha, 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 ninha Mistura A queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa, só Deus sabe aonde vai A queridinha da mamãe A princesinha do papai Quando sai de casa Eu não preciso de gatinha, papai Gatinha louca, pai Fora meu patrão, Jago do Faridão Que abraço, véi Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra curtir Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na pá Desgarrafa de vinho e ficou mal intencionada Falou que era o banheiro e do nada ela sonhou Quando eu fui procurar com outra cara ela fugiu Puta rocheia, tá nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Puta rocheia, tá nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Olha a pisadinha do moral Olha a pisadinha do moral Eu vou repetir, eu vou bater Entrei na rua com meu carro rebaixado O som do porta-mala tocando forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou o convite, a gente foi, caiu na pá Desgarrafa de vinho e ficou mal intencionada Falou que era o banheiro e do nada ela sonhou Quando eu fui procurar com outra cara ela fugiu Puta rocheia, tá nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Tá rocheia, tá nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo O coração que é vagabundo Vagabundo Alô meu público, tô forte, meu amigo Esse é a pisadinha mais swingada do Morava Vamos swinga Rasga papai Rasga papai Meu patrão não é custa, a gente tá com nós O meu cavalo vai me deixando abandono Quero ir pra ennamorar que nem o dono Foi o cavalo que eu ganhei do meu abu Preto bonito de raça, ligeiro e pegador Da minha namorada, na arquivacada Com as amiguinha, tomando gelada E eu gritar na porteira do riti Falei para o veteiro, falei se boi aí Que o cavalo paqueirante, cogilo o boi passou Cavalo sapadão, essa égua é do patrão Se liga na vaqueirada, vamos botar mão no chão Cavalo desmatelado, para de ser bagunceiro Cavalo campeão, não faz vergonha vaqueirante Cavalo sapadão, essa égua é do patrão Se liga na vaqueirada, vamos botar mão no chão Cavalo desmatelado, para de ser bagunceiro Cavalo campeão, não faz vergonha vaqueiro O meu cavalo vai me deixar no abandono Querem sair a enamorar que nem o dono Foi o cavalo que eu ganhei do meu amor Preto bonito de raça, ligeiro e pegador Da minha namorada, na arquivacada Com as amiguinha, tomando gelada E eu gritar na porteira do riti Falei para o veteiro, falei se boi aí Que o cavalo paqueirante, cogilo o boi passou Cavalo sapadão, essa égua é do patrão Se liga na vaqueirada, vamos botar mão no chão Cavalo desmatelado, para de ser bagunceiro Cavalo campeão, não faz vergonha vaqueiro Cavalo sapadão, essa égua é do patrão Se liga na vaqueirada, vamos botar mão no chão Cavalo desmatelado, para de ser bagunceiro Cavalo campeão, não faz vergonha vaqueiro É o patrão Rui, trago só aquele abraço É o patrão Wesley Sinis É o mora Olha a pisadinha do negão, aê Olha a pisadinha do negão, aê Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Tô conhecido como filho de papaz Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, rapariqueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, rapariqueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um pecador Aonde eu cheguei só a sete noites De dia no meio da putaria O morão insorou Todo arrumado, só caçope do meu lado Eu sou vaqueiro afomado Aonde eu cheguei tem alô Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Sou conhecido como filho de papaz Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Tô conhecido como filho de papaz Olha o seguinte Galera boa da Santana Chama no Madeira Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, rapariqueiro A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de um doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmatelado, rapariqueiro A minha fama agora aumentou Tô conhecido como filho de um doutor Aonde eu cheguei só a sete noites De dia no meio da putaria O moral assorou Todo arrumado Só caçado e do meu lado Eu sou vaqueiro afamado Aonde eu chego tem alô Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Sou conhecido como filho de papaz Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Falou pra mim, chegou o totôzinho Sou conhecido como filho de papaz E aí, galera, é bolado, você comigo? Galera, é bolado, a capeleta Tá com nós também, meu patrão, é Olha que pira, pira, pira da balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encoçado o paredão e pina o topo e mexe Olha o sangue É poste contra o chão, meu amigo Olha, gastei esse comigo e o cartão Tá no banco, eu sou um cara louco Baiano de pé Tá rustacionado, mudou de alta tensão Convido em arnoveno, eu vou ligar meu paredão Queima que tá quente, é rastrão de silicone Eu passo de camarão, ela chama meu nome de camarão Eu pego jorna de ferrado, eu sou patrão Eu chego na balada, eu sou o rei da tentação Não vou de ter cerveja e uma garrafa de tequila Beito de uís E as meninas assim, ó Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encoçado o paredão e pina o topo e mexe Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira, pira e sobe e desce Encoçado o paredão e pina o topo e mexe Solta a pisadinha do moral Solta a pisadinha do moral Olha, gastei esse que o mico e o cartão Tá louvando, eu sou o cara louco Baiano diferente A rustacinha, o nada mudou de alta pressão Convido e a novinha eu vou ligar meu paredão Que matrita quente e elas tão de silicone Eu passo de camarão, ela chama meu nome de camarão Eu pego o jorna de ferrado, seu patão Eu chego na balada, eu sou o rei da tentação Um balde de cerveja e uma garrafa de tequila Beito de uís E as meninas assim, ó Pira, pira, pira na balada Esse é o som que contagia a mulherada Pira, pira e sobe e desce Coça no paredão e pina um bombo e mexe O S.C.D. tá gravando toda a vipa Meu creme a lista é forte do padrão Lulú É pó de cimento e construção do padrão João Olha o repetal do meu pai, roupa Olha o seguem Apesar de não mora mais seguem Vem, vem, vem curtir o novo repetal do novo do negão Olha o seguem Olha que avisa pra menina que acabei de chegar Tô aqui no Iberio Santos, escutando o alto de pá Pode de cerveja pra menina ficar maluca Tão me chamando de boquinha de ação Olha que avisa pra menina que acabei de chegar Tô aqui, velho Santos, tomando o alto de pá Pode de cerveja pra menina ficar maluca Tão me chamando de boquinha de ação Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de ação Copa de cerveja pra menina ficar maluca Um balde de cerveja pra menina comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de ação Só vem pra menina lá ficar maluca Um balde de cerveja pra menina comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Olha o seguem Salta a pisadinha do lorado, patrofoiga Foi na pisadinha do negão Já vem que se ele solta, gosta legal Olha que avisa pra menina que acabei de chegar Tô aqui, velho Santos, tomando o alto de pá O balde de cerveja pra menina ficar maluca Tão me chamando de boquinha de ação Olha que avisa pra menina que acabei de chegar Tô aqui, velho Santos, tomando o batidão O balde de cerveja pra menina ficar maluca Tão me chamando de boquinha de ação Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de ação Copa de cerveja pra menina ficar maluca Copa de cerveja pra menina comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Agora eu sou, agora eu sou Boquinha de açúcar Um copo de cerveja pra menina ficar maluca Pra menina comemorar Boquinha de açúcar que acabou de chegar Alô, Zezinho, parei da vaga Nossa, arriba Alô, swingue Isso é bora, bora, gatinha, local, vivo O SCB cravando, não, viu? Chamei pra balançar Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Chamei pra balançar Eu vou voltar rurando Eu toco a pisadinha e as meninas vai dançar Chamei pra balançar Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Chamei pra balançar Eu vou voltar rurando Eu toco a pisadinha e as meninas balançando Chamei pra balançar Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Chamei pra balançar Eu vou voltar rurando Eu toco a pisadinha e as meninas balançando Cheguei, já comecei Fazendo o moigado Fazendo o moigado Fazendo o moigado Cheguei, já comecei Fazendo o moigado Ué, só desorda Cheguei Olha que eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Eu vou voltar rurando Cheguei Olha que eu vou voltar rurando Eu toco a pisadinha e as meninas balançando Esse é a derrogação, tal da Jambuessa, o ECD ao vivo Amigo Beto, que eu não é, bota furão, vai no gato no paredão Compostor forte, Amigo Jardim Olha, chamei pra balançar, eu vou botar furando, eu vou botar furando, eu vou botar furando Olha que eu vou botar furando, eu toco a pisadinha e as meninas balançando Cheguei, olha que eu vou botar furando, eu vou botar furando, eu vou botar furando Cheguei a comer, ai pai Olha que eu toco a pisadinha e as meninas balançando Cheguei, já comecei fazendo um roigado, fazendo um roigado, fazendo um roigado Cheguei, já comecei, fazendo homoigado Eu tô com a pisadinha, as meninas vão dançando Olha que eu vou botar furando, eu vou botar furando Olha que eu vou botar furando, eu tô com a pisadinha e as meninas balançando Cheguei, olha que eu vou botar furando, eu vou botar furando Olha que eu vou botar furando, eu tô com a pisadinha e as meninas balançando Não vai, vem, não vem, vai Todo mundo tá dançando no paredão do papai Não vai, vem, não vem, vai Morar a gatinha louca bebendo e querendo mais Alô, sonho do PJ, rapaz Chegou o fim de semana, é muito desmateiro Todo mundo tá dançando no paredão do vaqueiro Chegou o fim de semana, é muita sacanagem Porrocaxa essa mulher, eu levo na minha bagagem Não vai, vem, não vem, vai Todo mundo tá dançando no paredão do papai Não vai, vem, não vem, vai Tocando a pisadinha bebendo e querendo mais Não vai, vem, não vem, vai Morar a gatinha louca bebendo e querendo mais Não vai, vem, não vem, vai Tocando a pisadinha bebendo e querendo mais Olha a pisadinha do moral Solta a pisadinha do moral Olha o sangue Chegou o fim de semana, é muito desmateiro Todo mundo tá dançando no paredão do vaqueiro Chegou o fim de semana, é muita sacanagem Porrocaxa essa mulher, eu levo na minha bagagem Não vai, vem, não vem, vai Todo mundo tá dançando no paredão do papai Não vai, vem, não vem, vai Morar a gatinha louca bebendo e querendo mais Não vai, vem, não vem, vai Todo mundo tá dançando no paredão do papai Não vai, vem, não vem, vai Luciano Pareda tá com nóis Olha o sangue Vem na pisadinha do moral Solta a pisadinha do moral Amigo logo tô forte, meu amigo J.Macepa Isso é moral, pô, a gatinha louca Jogo do suic, papai E essa é a composição do patrão J.M. Vou misturar Segura a pisada, lembra a sada papai da gatinha Eu chamei a novinha pra subir do paredão Eu chamei a novinha pra descer até o chão Eu chamei a novinha para o copo de cachar Sela disso, ô, pisada em a dança, vem Eu chamei a novinha pra subir no paredão Chamei a novinha pra descer até o chão Chamei a novinha para o copo de cachaça Ela disse, vai Eu desci, chamei a novinha pra subir no paredão Chamei a novinha pra descer até o chão Chamei a novinha para o copo de cachaça Meu patrão já nos mora assim, ó Olha que caixa a novinha de frente Vem, encaixa a novinha de frente Vem, encaixa a novinha de frente Meu patrão Wesley CD tá com nós, hein Vai, encaixa a novinha de frente Vem, encaixa a novinha de frente Vem, encaixa a novinha de frente Meu patrão Neco, os terrenos naquele abraço Ô Maria Alice Vai, vai A galera rajama, a garota com nós Meu patrão J. Maceira, queira abraço, vai Eu chamei a novinha pra subir no paredão A novinha pra descer até o chão Chamei a novinha para o copo de cachaça Ela disse, ô pisar em redação, vem Eu desci, eu chamei a novinha pra subir no paredão Chamei a novinha pra descer até o chão Chamei a novinha para o copo de cachaça Ai, ai Eu disse, encaixa a novinha de frente Encaixa a novinha de frente Vai, encaixa a novinha de frente Ela disse Ai Eu disse encaixa a novinha de frente, vem, encaixa a novinha de frente, vai, encaixa a novinha de frente E essa é compulsão do patrojão dos 60 gatinhos, pai O pisar de redorção Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Olha a gatinha passando aí velho Olha seus olhos me olhão, a sua boca me chama, olha profundamente Pra sermos amigo, namorado ou amante, e quero agora muito mais do que antes E pra sempre Olha vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Seus olhos me olhão, a sua boca me chama, profundamente Olha pra sermos amigo, namorado ou amante, e quero agora muito mais do que antes E pra sempre Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Vou te chamar de mel, rainha do céu, atriz de cinema, mulher de motel Agora meu patrão, nada do crédito e a lá de porteira tá com nós Meu patrão Johnny tá velho, hein Meu patrão Tia Cabeleireira, aquele abraço Vai Vai Transcrição e Legendas Pedro Negri